Semana de gravação, a gente grava o nosso projeto Let's Bora Que tal Goiânia? E a gente tá super feliz Onde de fã clube, prendido no aeroporto com a galera já de fã clube Tô de vergonha, inclusive Cês tão entendendo? O Brasil inteiro Elas vão pro DVD, já tá um pop esse negócio Eu tô até com a Emela boa, não fui nem lavar a carinha não, gente E o Rodolfo apareceu em suas redes sociais Ele que anda um pouco ocupado com as gravações do mais novo DVD da dupla Que vai ser nesse dia 12 de outubro, dia das crianças em Goiânia O mais novo projeto Let's Bora da dupla, como ele falou aí Aí com certeza está muitíssimo ocupado para o DVD Que já vai ser sucesso Então é isso, deixa aqui o seu comentário Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Um grande abraço e até a próxima Se Deus quiser